Amém. Eu sei o sentido de nada, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Até que um dia Seu amor senti, Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus, não fico longe lá no céu, fez se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidado. Ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia Seu amor senti, Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus, não fico longe lá no céu, fez se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidado. Ajudando-me a caminhar, tudo Ele é, tudo Ele é pra mim. Ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. Ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. Ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim.